Começando mais um Pó de Favela, é nós, é gente, é todo mundo junto, se tu é de qualquer favela do mundo, pode chegar aqui, aqui é tudo junto e misturado, e a nossa facção é a favela, fica ligado no papo. E hoje, a gente tá aqui com a moreníssima, a lindíssima, musa de São Corrado. É, Eve, Eve Lixosa. Eve Lixosa. Oi, gente. Tudo bem, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Tu é bonita pra caralho, irmão, morenona, né, com o bairro, é, marrom, bombom. Já tô apaixonado, já, Patão. Mas tu se apaixona, cada dia tá apaixonado por um. É, eu fui lá buscar a nuvem lá, Patão, perguntei ela só, me deu ter beijinho, Patão. Porra, de educação, né? Mas não saiu da favela, não, né? Ela desceu aqui dentro da favela. E ainda levei ela ali pra fazer um lanche. É, essa parada mesmo, tem que tratar bem nossas convidadas. Mas é isso, seja bem-vindo aí, a gente tá aqui pra trocar essa ideia contigo aqui, a favela é nossa, entendeu? Pode ficar tranquilona, aqui não tem sacanagem, aqui só tem verdade. E a gente tá aqui pra trocar ideia contigo mesmo, porque tu é bonita, a gente já sabe. Mas fala aí, ó, pra gente começar maneiro, eu já fiquei sabendo de um escândalo teu na praia que teve uma causada, uma mulher ficou te perturbando aí, o vídeo bombou do caralho, qual foi? Dá o papo aí. Tava lá na praia de São Conrado, né, tomando um sol o dia todo com as minhas amigas, bebendo. Aí o Ginho entrou, já era, né, a noite. Vamos gravar, vamos gravar. Não era pra você falar que era pra gravar. Pode falar, tá, tranquilidade, fica à vontade. Não tem como cortar, não? Não, pode ficar à vontade. Ah, tá. Não, mas ela tava gravando... Não, você tava gravando foto, né, contigo, parada, tu e tua amiga, né? Ah, vai ficar ruim, eu esqueci. É, tu e tua amiga, tá? Ah, é, por favor, que vai ficar estranho. Fica tranquilo que qualquer coisa, depois, quando acabar, tu pede pra cortar, a gente corta. Se tiver alguma coisa, tá, fica tranquilo. Perdão. Tá bom, show de bola, esquenta não. É bom que tu vai ficando mais solto. Tá começando mais um pó de favela, é nós, é a gente, é todo mundo junto. E se tu é de qualquer favela do mundo, pode chegar, dar teu papo, porque aqui a nossa facção é a favela. E hoje, hoje, ô, os de plantão aí, que vocês já sabem quem são, hoje a gente tá calindíssimo, cabelíssimo. Que morena! Ela é a musa de São Conrado. É, Evelyn, Evelyn Souza. Evelyn Souza, seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Seja bem-vinda, fica à vontade aí, nosso papel de favela, a gente quer saber de você. Essa tua cor aí, meu irmão, tá achando a gente até meio que arrepiado. Morena é joão, patrão. Ela é bonita, patrão. É natural, é natural essa parada aí, cara? É morena índia, é índia, é descendente de índia, você? Não sei, Sabinha. Pô, tu tinha que pesquisar, que isso aí, tua beleza é diferente. É, Baton, fui lá buscar lá no Ubi lá, Baton, ela me deu três beijinhos. Três beijinhos? Daí eu vim lá lá pra fazer um lanche, não foi? É dessa forma aí, é maneiro. Tem que tratar bem nossas convidadas mesmo. Mas pra gente já começar quente, vamos dar o papo reto. Pô, eu tava vendo um vídeo que a gente não pode sair da favela, mas a gente fica daqui acompanhando pela internet. Tava vendo um vídeo teu aí, meu irmão, que deu uma causada danada, tu na praia, uma mulher fermota, o ruto, a confusão, o vídeo bombou, qual foi? Dá o papo aí. A mulher quase bateu nela, Baton. Que bagulho doido, mané, fala aí. Tava lá na praia, né, curtindo com meus amigos o dia todo, bebendo horrores. Aí, à noite, já era umas oito e pouca, a gente foi em casa... Não, a gente terminou de beber lá e a gente foi pra pista trabalhar, né? Só que o pessoal do que eu acho que é o lado, a gente tava um pouquinho distante. A menina cismou comigo, começou a me filmar, falando que eu estava desrespeitando a família dela, o marido dela, que o meu vestimento não era propício pro lugar. Sendo que eu tava na praia, eu estava de biquíni. Pô, que doideira, inveja é uma merda. Gente, olha, eu fiquei assim, meu Deus. Só ela se doeu. Tinha um monte de família, um monte de gente, todas de biquíni, mas eu não. Eu tava errada de estar... Mas eu vou dar um papo legal? Jesus. A culpa é tua, porque tu é bonita e gostosa, aí tu faz esse negócio aí, tá? E aí fica bolada mesmo. A mulher vê o marido... Mas ela, no mínimo, ela pegou o marido dela te olhando, aí ficou... Eu também acho. O marido dela ficou olhando pro bumbum dela, patrão. Até eu olhava, eu fiquei olhando agora, nem de calcinha e biquíni. E eu tô comportado. É, eu fiquei olhando, imagina ela de biquíni, patrão. Não aguentou não, pastor? Eu fiquei olhando, olhando mesmo aqui. Essa parada mesmo, mas nós, essa parada mesmo, mas com certeza foi essa parada aí, fez um tumulto do caramba. Não, não deu nada. Gravou, o negócio viralizou. Ainda te ajudou, né, compadre, nos teus trabalhos aí na tua... Gente, o marido dela não veio me procurar no Instagram? Aí veio te procurar. Aí, agora fodeu, que ela vai ver lá que a gente procurou e vai ficar mais foda. Desculpa, amiga, mas, gente, eu fiquei... Meu Deus. Ele ainda falou, poxa, me desculpa. Mas o biquíni... Eu falei, nada a ver tua mulher ter feito isso, mas agradeço, porque viralizou o vídeo. Mas vem cá, tu deu uma bimbadinha com ele? A gente chegou a marcar, mas acho que a mulher dele achou conversa aí, ó. Comeu, chegou. Grampiu, ó. Tu ia sair com ele, só de raiva também, dela, né? Nem que ele merecia, não. Fala, poxa, vou sacanear. E as forras, patão. É as forras mesmo. Mas ela merece, né? Pô, essas mulheres tudo malucas, né? Eu pego, patão. Eu pego. Tu pega o quê? Pego ela. Pego ela, legal. Tu pega. E qualquer um pega, mas... A gente, pô, tá maluco, uma mulher dessa tu não pegar e tu... Apesar do teu negócio é Maria Verdugo. Tu tem que ficar quieto. Não, já terminei com ela já, patão. Eu vou namorar ela agora. Ah, então tá bom. Terminei com a manda Souza. Agora eu vou namorar ela, que ela é Souza também, patão. É Souza, é da mesma família. Sou bobo não, patão. Mas fala aí, Evelyn, olha só. Dá o papo aí. Já foi em favela, já é de alguma favela, já passou por alguma, já foi no baile da favela, já saiu com um de nós, gostou, porque nós pega de verdade. Nós é marmelo numelado mesmo, né, papai? Nós pega de verdade. Gente, já curti muito baile, já na baile da Gaiola. Baile da Gaiola. Vinte em Providência, quando era apocalíptica, já curti muito. Tudo família nossa, tudo família. E já saiu já com os crias lá que trabalham na situação? Já, que eu vivia perigosamente. E fala aí como é que foi. Foi bom. Perigosamente mesmo. Conta uma história aí. O cara era o quê? Com o gerente, com o dono? Fala aí. Então, ele era... Se eu não me engano, o dono estava preso e ele que tomava conta da comunidade, né? Enfim, gente, é isso. É isso. Posso falar muito? Não pode falar muito. E o bagulheira, tudo lá? Mas aí é de verdade, né? Nós, quando pegamos, nós pegamos de verdade. Tu gostou do barato do baco, era bom. Eu gostava de ver perigosamente. Literalmente. E sabe que ficava a roseira legal mesmo? É bandido mesmo. É bandido nós. Não, não posso reclamar. Não, foi bom. Foi bom. E lá na hora? Ele invadia a porta da frente e invadia lá a porta de trás também? Hoje ele está empolgado. Está demais, hein? Ele está empolgado mesmo. Ele está empolgado. Eu quero saber, Patão. É se gosta, se não gosta, né? Vai falar aí. Aí foi isso. Ele invadia as duas portas? Aí vai. Não? Tu não gosta de invadir lá, não? Não. Falou. Ô, Patão, fiquei até... Ficou triste? Triste. Ah, você gosta, né? Eu invado tudo. Eu sou o maior invadir aqui da favela. A bazuca hoje está foda, meu irmão. Só invadindo tudo. Se deixar, eu invado. É assim mesmo. É assim mesmo. E nunca teve problema com as meninas da favela, com inveja, porque tem uma mulher bonita, o caramba. Já teve algum problema de... Só uma vez. Porque eu tenho uma amiga que veio aqui e falou pô, galera, eu não saí com o cara, eu queria sair com o cara, até fiquei com ele assim, mas fiquei com medo da mulher cortar meu cabelo, raspar minha cabeça, que tem essa errosa. Ah, sempre tem esses meses. Eu falei, essas neuroses aí não é aqui na nossa favela. Aqui tu pode ficar tranquilo, sai o que tu quer. Essa parada. Não ficou com medo, não rolou nenhum estresse não dessa parada? Da mulherada lá te olhando e o caralho se incomodando. Pô, tem uma mulher morena, bonita, alta. Não é? Tu chega, tu chama atenção. Não teve nada de causada, não? Teve, mais ou menos. De uma mulher, eu estar com ele almoçando assim, na comunidade, sempre tem aquelas piscinas lá no alto morro, né? É, é. A gente estava comendo na piscina e ela veio atrás de mim. Do nada, veio duas mulheres atrás de mim. Atrás dele, mas veio arrumar calma comigo, né? É. Aí ele botou a segurança dele lá para poder... Não, vai chegar na minha mulher. Não, não sei o que. Meu Deus. Eu não moro em uma comunidade, eu fiquei cheia de medo, fiquei quietinha. Falei, ó, pelo amor de Deus, hein? Não deixa chegar em mim, não. Aí, mandou a mulher guiar a doida. Se tu ficar batendo na mesa, tem uns otários aí que vão ficar reclamando, eu ainda vou ter que prender, dar as porradas neles aí, que eles são jato. Mas aí ficou tranquilão, passou a batida, ficou tranquilão, não teve problema nenhum, não. Fiquei de boa. Essa parada, tem umas mulheres da favela, na verdade, isso é culpa até nossa, porque nós gostamos de umas mulheres bravas, mulher caminhada, também não aguarda. Desculpa de umas mulheres bravas, chatas, não é, não, Basel? Surtada. As mulheres surtam mesmo, nós gostamos dessa parada, o bagulho é doido mesmo. Nós tudo apaixonada pela gente, não é, mano? É, essas mulheres, elas tudo se apaixonam pela gente. Eu queria que tu se apaixonasse por mim. Sério? Eu ia te dar tudo aqui na favela, tudo, rainha. É, meu? Mas vem cá, quem é o rei da favela? Não, o rei é o senhor, Patão, eu sou o príncipe. Tu é o príncipe? Eu te adotei, te chamei de filho, tá foda esse bagulho. Claro, Patão, claro. Total bagulho. Eu fico só na rei bárbaria, Patão. Mas fala para mim, tu é de onde? Eu sou de Campo Grande. Tu é de Campo Grande? Sou no Oeste. É mesmo? De perto de comunidade? Não, não é da comunidade. Não, não é da comunidade. Aí tu é de Campo Grande, aí começou, trabalhava com o quê? Até chegar nessa parada que a gente quer falar, das tuas páginas, das tuas paradas aí, com essa parada. Como foi essa transição aí? Ah, trabalhava assim, fui fazendo isso, aquilo, como foi? Eu era frentista depois de gasolina, trabalhei vários. Não, não, arrumou problema pra caralho, não foi? Tu também gosta de confusão. Tu pôs com aqueles shortinhos, trabalhando com aqueles shortinhos. Não, né? Leg. Porque tem postos que era shortinho, leg também é foda. Mas leg é pior que shortinho. É aquelas leg toda, mostra o corpo todo, os caras ia abastecer e fala. Já trabalhei em cinco postos aí. Aí, só que, gente, eu não sei pra ser salariado. Eu estava nervosa, falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí foi quando eu conheci o Privacy, conheci pessoas que faziam conteúdo também, só que até então tinha um receio de começar a gravar. Eu falei, ai, meu Deus, começa ou não a gravar conteúdo, aí o que eu fiz? Como eu tinha muito engajamento no meu antigo Instagram, eu falei, gente, eu vou fazer um ensaio sensual e quem quiser acompanhar esse ensaio tem que pagar, vou colocar no site. Até então era só sensual. Aí eu fiz o ensaio, coloquei no site, bombou. Aí, quando tu vai ver, vai ver no... No negócio, o Bix, né, caindo. O Dindinha. Eu já comecei a ir pro Rote. Aí é o que eu estou hoje, não me arrependo de ter começado. Mas não teve preconceito? E família? Teve algum preconceito, algum problema? Teve minha avó que, Evelyn, faz um olifãs, não sei o que. É mesmo? Porque voa avançada, com essa, presente ela pra nós, gostei dessa avó. Aí, voa, qual o nome da sua avó? Vó Solange, beijo, se todos fossem iguais a você. Beijo do Bajuco. Quando quiser vir na comunidade, só pra dar, é mesmo? Ela falou, faz um olifãs. Ela é bonita, cara, faz um... Ela falou, eu vi aqui na Globo, uma menina que faz olifãs rica, faz um olifãs, ganha muito, ganha muito. a gente tá vendo as amigas. Eu falei, não, tenho vergonha, quando eu fui ver, eu já tava. Vergonha, vergonha até eu de ainda não ter visto lá, vou ver, tô com vergonha. Sol e chuva em postos, até altas horas da noite. Várias cantadas que não tem nada a ver, os caras chegam chato, o cara... A mulher passa muito essa parada. Uma caixinha. Tinha que ficar aturando, não. Então, foi o seguinte, deixa eu abastecer no teu posto, vou te dar várias caixinhas. Aí. Depende, eu não sei. Depende. Mas aí tu tem que falar pra nós o que depende, né? Que se for dinheiro, não é problema não, nós temos, entendeu? Nós temos muito, nós temos até pra dar... Dá um negócio em pela, patrão, dá um negócio em pela. Vou dar um pra tu desenrolar, esse daqui é teu, tô te dando hoje. Isso aqui, pra abastecer teu posto todo. Aí, pode ficar, que é tuas, aí é aqui assim, é no amor. Olha, eu vou devolver na unha. Não, isso é só, é só o cafezinho da tarde. É só o cafezinho. Se quiser ficar com nós aí, leva mais, entendeu? Tem umas amigas que vêm pra cá fazer os negócios, aí fica aí com nós, aí passa dois dias, três dias, faz festa aqui. Nenhuma reclamou, não, foi toda imora feliz, pô, vocês são gente boa, vocês são maneiro, caramba, se quiser ficar, quiser ser a rainha do morro, né? Se quiser ficar, tentador. Pode ficar. Mas aí conta aí, essa tua parada, desse teu trabalho aí, como foi? Aí tu chegou nisso, primeiro o trabalho foi posto mesmo, tal, aí... Aí eu trabalhei de tanta coisa, mas... É mesmo? Foi isso aí. Por que tu trabalhou mais assim? Outras coisas que tu trabalhou? Salão de beleza, gente, já trabalhei. Fazendo o que lá? Cabelo. Ah, é? Já trabalhei em negócio de casa de festa, já trabalhei em shopping. Não, acho que só que eu me lembro. Aí tu foi, pum, começou, mas tu faz onifuense também? Ainda não, tô pra fazer, porque tem muito cliente meu fora do Brasil, eu não sei mexer, eu não acredito. Paga em dólar, filho, as meninas aqui estão tudo ganhando pra caramba, falando pra gente, aí, pô, é tudo em dólar. Eu tava vendo sombra. Lá é só em dólar, fila, lá é só em dólar, tem que fazer. Eu vou falar com a minha amiga aqui que tem, pra ela me ajudar. É, pô, tu não pode perder não, pô, vai que vai, tu merece, e depois tu manda um link pra nós, que nós seguimos, já dá um dinheirinho lá também, que nós é de agitar, nós é de somar. Eu vou dar, então, 200 dólares pra ela, 200, só pra entrar. Isso não, mas aí na página, quando eu fiz, mas faz, não, tô te falando isso, porque as amigas que vêm aqui, tu tá falando, pô, guarda em dólar, paga bem, e tu tem cliente lá fora, tem amigos teus lá fora, tu já foi pra fora do país? Fazer algum trabalho? E teu trabalho lá é como? É sensual? Ou tem cenas picantes? Então, no momento intuito do meu site tá sendo mais eu, mas aí como eu tô me soltando, às vezes eu faço um negocinho... Então é um pouco tímida, né? É um pouquinho. Tem, acho que tem dois, três vídeos com um parceiro, mas aí eu tô pra fazer mais, porque quanto mais tu solta, mais o povo quer ver, né? É, mais que era. Aí eu já tô com uns... Gente, peraí, perdão. Fica tranquilo. Os atores aí que estão me convidando pra gravar com eles, aí a gente já tá marcando. Porque aí você fica com o vídeo, eles ficam com o vídeo, eles soltam a página dele, e você na sua. Isso, essa parada, a parceria. Isso é bom pra cá. Não, precisa de um ator lá, eu tô aqui, tá? É, o Bazuca é ator. Eu faço ator. Só que ele só tem... Parceria contigo lá. Só que o negócio dele é desse tamanho aqui, a câmera não vai pegar, não, não dá pra ver. Tem que ter um instrumento apresentável. Pra aparecer. É só olhar pro microfone, aí tu vai me ver. Aí vai ver. vai ver. Aí, essa parada aí, pô, e quando isso aí chegou pra você, porque eu tô vendo que tu é um pouco tímido, eu acho que foi um pouco... Tá sendo, foi não, tá sendo meio devagar pra você, de tu fazer, porque tu ainda tá... Eu ainda tô me acostumando. Mas é o quê? É só vergonha ou você ainda tem algum tipo de medo, receio de alguma parada aí dessa... Não, não é mais eu me sentir confortável. Tipo assim, eu não tava me sentindo... Ah, vou fazer vídeos de sexo, filme, né, no caso. Não tô me sentindo no momento pra fazer. Não, não estava, né? Agora que eu já conversei com os meninos, já sei como é que funciona e tal, já tô... É, quando tu entra... Ah, vamos marcar, bora, porque se eu ficar com esse negócio na cabeça, aí eu nunca vou, tem que ir logo. E quando tu entra nessa parada... E é só dinheiro perdido, né? É, é dinheiro perdido, porque vai passando o tempo, vai... E quando tu entra nessa... Também tu vai se relacionando com pessoas dessa mesma área que vão te ajudando, que vão falando, que vão... Ih, tem nada a ver, o caralho, vamos fazer. E essa parada é meio direito da mulher. Antigamente tinha esse preconceito de falar sobre sexo. Hoje a gente fala abertamente do jeito que a gente quer. A mulher chega aqui e fala, pô, eu quero isso, eu quero sair, eu gosto de dar assim, eu gosto de fazer problema e acabou. É a vida dela, pessoal, se tua família não tem problema, porque alguém tem que ter. É, isso que eu penso também, eu não preciso de ligar para a opinião alheia, não. Mas tem muita... Tu vai ter... Tem. Quanto mais conhecida tu ficar, mais babaca vai ter para falar, tá ligado? E você tem que ter... É, ser preparado até para isso, porque vai incomodando, nego vai falando, vai criticando, nem te conhece, não sabe quem é você, não sabe tua essência, não sabe por que tu faz, e acabou e vai falando um montão de merda, e você tem que ter esse bagulho de... Tu vai amadurecendo cada vez mais e foda-se todo mundo. É o que eu falo para... Tem muita amiga minha que quer entrar nesse ramo, eu falo, gente, não é assim, tem que ter um psicológico para isso. isso é para... Não é só fazer uma foto, ah, vou botar para vender, não. É muita gente, filho, falando e mandando mensagem, tipo, nada a ver. Se tu ler aquilo ali... Manda foto de pinto murcho, manda nego no tele, manda um montão de coisa, pede coisa estranha. Tu entra em depressão, se a pessoa não tiver um psicológico bom, já era. A mulher tem que estar preparada... E não pode ligar para a opinião não pode, porque a mulher tem que estar preparada para esse bagulho que vem e dividir muito. As pessoas só dão o que tem. Se o cara só tem coisa ruim, só vai te dar coisa ruim. Tem gente que entra na internet só para ficar fazendo coisa ruim. Eu estava falando até com um amigo meu, o Fabiano, o Fabiano, ele vem aqui, um amigo nosso tem um... Pô, entra um babaca lá, escreve um montão de merda, fala um montão de merda no bagulho do amigo lá. Pô, meu irmão, ele me mostrou, eu falei, pô, só tem isso para te dar, só tem coisa ruim, o cara é amargo, é infeliz, tu vai ver a vida desse cara é um merda, aí o merda só te dá merda. Como que o merda vai te dar outra coisa? Vai te dar... Pô, não tem como. É esse bagulho. Então, vocês têm que estar preparados para esse bagulho o tempo todo. Porque mulher, no meio da... Falando de sexo, com liberdade, com tudo, aí vem uma... E fora as cantadas, fora uma cantada estranha que tu já teve, uma proposta estranha que tu teve aí. Pô, a gente tem mais aqui que eu nem vou te falar. Foi essa semana, o cara me mandou um direct falando para eu... Porque eu faço vídeo personalizado também. Ah, que eu vou te dar uns 50 reais para você fazer um vídeo peidando e falando meu nome. Que isso? Falei, gente, eu ia fazer, cara. Só que eu ia rir, eu ia rir. Eu ia rir, peidando e pá. Pô, se desse, botava no saquinho e mandava um peito para a gente. Que ótimo. Recado é fetiche estranho. Eu pego toda hora, ninguém me dá nada, pô. Ninguém me dá nada, pô. A gente peida de graça, né? Pode. Fala com ele que você quiser, eu pego para ele. Tem uns também que gostam de... Que bagulho doido, mas é um negócio engraçado, chega a ser engraçado. Tu riu, tu riu dessa parada. Tem outro que fala que quero ser seu corno. Aí o vídeo deu dano para o outro, falando o nome dele e chamando ele de corno. Pô, que maravilha. E paga, dá para arrancar o dinheiro. Aí eu entro nessa parada aí. Eu vou ser o outro e ele vai ser o corno. Se tu precisar de alguém para fazer essa parada contigo e ficar chamando ele de corno, pode contar comigo. Fica nós dois e chama ele de corno. e o bazuca fica do lado de fora só olhando. A gente fica chamando ele de corno. Aí é voer, Patão. Voer eu não quero ser voer, não. Não quer ser voer, não? Não. Não quero participar. Quero chegar junto dessa maneira aí, Patão. Essa parada, mas não vai chegar, não, porque está difícil, está difícil. Mas você já fez programa, essas paradas aí? Então, quando eu estava começando com os conteúdos, eu não estava fazendo. Só que depois eu vi as propostas, falei, gente, vou me valorizar. Estava ficando com os caras, vamos ser realistas, duro. Me humilhava no nível mil, não me levava para fazer nada. Falei, hã? Eu vou ficar dando confiança para você? Não. Aí foi quando eu comecei. Deve ter o quê? Porque eu comecei real, deve ter uns três meses que eu comecei. E são clientes selecionados, ou que tu conhece, mas tu pesquisa, porque também tem um perigo de um louco desse aí. Eu não atendo qualquer pessoa, não. Mas tu tem algum lugar fixo, tipo assim, só atendo aqui, ou eu vou no hotel, encontro. É, vou no hotel, o hotel e eu ver pelo cliente. Aí tu só pesquisa para ver se é legal, se o cara é tranquilo, não é? É, eu não atendo qualquer um. Essa parada. Tem problema em segurança também, sempre tem uns dois. A gente já teve amigo aqui que falou que o cara, ela foi, chegou no hotel, o cara ficou com a pistola na bunda dela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ela falou, pô, não precisa disso. E acha que está pagando, acha que... É, no tempo todo, com medo, os caras. É. Ela até falou, o negócio de bang, bang, a gente vai brincar de bang, bang? Tem um maluco doido, então tem que tomar cuidado. Essa era, falou, se tu ver lá no negócio, foi a França, não foi? Foi a França. Foi a Bianca Naldi. Ah, a Bianca Naldi, foi a Bianca Naldi. O cara ficou o tempo todo com a arma na bunda dela, ela foi para o hotel, o cara ficou na sacanagem o tempo todo. Falou, eu vou matando. Ela, pô, não precisa disso, está tudo certo, o que está acontecendo. Às vezes ela vai ter drugado. E pior, no final meteu o pé e não pagou ela. Mentira. Foi, pô. Ah, não, eu passo 50% antes. Foi. É, tem que pedir, tem que ser... É, adiantado. E antes do ato restante. Aqui, ó. E antes do ato restante. Eu já dou adiantado. 300 paga, mas o cara... Isso é 50%, 50%. Aí, 300 dólares, quase mil. Dólar, com certeza. Quase mil. Eu vou levar lá no Uber daqui a pouco. Mas tenha... Agora vamos, vamos, vamos... Fica tímida, não, pô. Fica tranquilo. Não, 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 não. Tem pacote. O quê? Tem pacote, ó. De vídeo? Não, não, não. De vídeo, não. Do programa. Ó, eu não faço isso, eu faço aquilo, tenho que pagar mais isso. Entendeu? Tu entendeu? O botico é mais caro, tem que pagar mais. A partir do fundo. Porque o homem vai falar, pô, como que é? É o que mais querem, né? Então, não... Não faz, não? Não faça, não. Não faz? Não. Não gosta, não, né? Que isso? No meu Instagram, o que mais dá é isso? Mas olha só, deixa eu te falar. Ainda! Eu vi umas paradas aqui, tudo tem seu preço. Eu falei, gente, eu falo pra meus amigos, antes de morrer, eu ainda vou experimentar. Pô, quando você resolver, você fala pra nós, que nós temos dinheiro pra pagar. É virgem, não, né? Só não fez programa com isso, né? É virgem, tá doido. Então, você merece muito. Caríssimo. Você merece muito. Pode, quando tu quiser essa parada, tu liga pra nós e fala, ó, resolvi que nós paga o preço que tu mandar. Não é não, mano? Mas é todo um processo, gente. Não é assim, não. É relaxada, bonitinha. Não, mas vai ter tudo isso. É um processo, pode ficar tranquilo. Com amor e com carinho. É, com amor e com carinho. Fala isso, Tu gosta de carinho, tu gosta de tapa, tu gosta como que é? Puxar cabelo. Tu gosta pro puxão de cabelo, tu gosta que te chame, gostou a pirâmide. Te xingue. Eu gosto de sexo violento e dormir fofinho. Na hora é... Pode xingar na hora. Puxa cabelo, eu gosto de xingar. Não, cabelo não puxar meu mega, não. Não, cabelo pode. Puxa devagarzinho, igual cavalinho. Devagarzinho, né? Só... Com carinho. Com carinho, com carinho. Aí depois eu dou um de conchinha gás e dando beijinho. E chamando de bebezinho, patrão. Pai, tu tá ficando profissional desse bagulho. O Bazuca tá ficando profissional desse bagulho. Por quê, mano? Aí, Bazuca... Pertão, pergunta pra ela, tem um negócio aí, patrão, de perguntar pra ela de uns vídeos que ela fez. Eu vi lá, eu fui xiquei lá, patrão. Fui xicou? Fui xiquei. Ela tem um vídeo lá que ela se apaixona por padeiro, ela se apaixona por pezeiro, pintor, ela se apaixona por todo mundo, patrão. Mecânico. E por que tu não se apaixona pelo dono da boca? Por quê? Porque tu não fecha com nós, tu não guarda o bandido. Gente, mas você nem me perguntou. Eu tô aqui te olhando, olho verde, tô tatuado. É isso, porra, tudo. Tem que se apaixonar por... E o Bazuca? E o Bazuca? Bazuca, tu fica tranquilo que é do patrão. Você depois, você vem de brinde. Depois. Primeiro é patrão. Primeiro é patrão. O negócio da árvore é patrão, meu irmão. É, o negócio é de ficar de rainha do morro. Contigo não vai ficar. Não, não é praia não, não é praia não. Muito sol, né? Eu não posso ir pra sair da favela não, se eu for de canadinha. Ué, não tem piscina? Aqui, na piscina, na piscina. Eu vou te levar lá. Tu gosta de piscina? Eu gosto. Eu vou te levar lá. Eu fiquei vermelho quando vier, patrão. Vou mandar te levar lá no shopping, tu compra o biquíni que tu quiser, pode comprar às 10, depois tu vem pra piscina e fica aí com a gente aí. Você é tranquilo. Bota aquele biquíni preto que tu tava lá, aquele preto. Tu tava lá no... Preto é gostosinho, né? Aquele preto lá, eu não vi que ela tava lá, patrão. Mas nela, morena, qualquer coisa. Pô, aquele preto, patrão. Tudo funciona. Eu fiquei doido, patrão. Não foi 5 contra 1, não, patrão. Foi 10 contra 1. Foi negatividade mesmo, pura. Negatividade pura. É, briga, briga. Mas fala aí. Aí, conta essa história aí. Fala aí, Bazu. Fala aí que agora eu quero... Conta aí do pedeiro, do pedeiro, do mecânico, do padeiro. É, tu se apaixona. É, tu te viu de lá com o Bazuca que eu tava falando que tu entrou na padaria, achou o padeiro bonitinho, caramba, é causada ou é de verdade? Não, não é verdade. Se tiver que sair, tu sai mesmo. Gente, eu gosto de trabalhador, cara. Tu gosta de trabalhador, por isso que tu tá trabalhando muito. Eu sou trabalhador. Você gosta... É, já teve alguma... As mulheres todas, eu não sei, as mulheres do Uber estão tirando onda, as mulheres do Uber. Porque a maioria das mulheres tem alguma coisa com o maluco do Uber. Ah, eu sempre pego um Uber gatinho. Fico apaixonado. Tu já pegou, já? De Uber? Conta uma história aí, a gente. Conta a história de Uber aí, André. Como é que foi? Eu quero saber detalhes. O Uber tá tirando onda, meu irmão. Pô, acho que eu vou largar essa porra aqui, vou... Vou trabalhar de Uber também. Não dá, não dá, não. Não dá pra comparar o dinheiro. Não, moleque, tudo sofrido. Nós ganha muito, nós ganha muito e não dá pra fazer. Mas conta aí uma experiência aí do... Faz. Teve um dia que eu tava numa resenha, eu pedi um Uber pra ir embora, tava chovendo. Tava carente, bêbada. Tava chateada. Indo pra casa sem nenhuma expectativa de nada. Tinha beijado ninguém, nem um beijinho. Aí eu pedi um Uber e chegou o Uber lá, olhando assim, de costas é uma coisa, né? Eu olhando, nossa, já com algo na mente. Aí chegou no meu destino, ele olhou pra trás assim, é pix? Aí eu, ah, com aquela cara de safada cheia de algo na mente. Quando eu fui, já fiz o pix pra ele. Quando eu ia sair do carro, ele me puxou e me beijou. Fiquei sem reação. Ele viu também o que eu queria, né? Eu fui, beijei. Aí, gente, dali... Aí, vai. Nem do carro, nem do carro. Gente, foi. Foi vácuo. Foi gostosinho, foi gostosinho. Foi mesmo. Mas a menina toda tá falando isso que os Uber tão atacando minhas moleque tão de bobeira, não. É, tem Uber que é demais, que é na caradura. E o maluco sabe o que é bonito mesmo? Pegou direitinho. Eu tô olhando pra ela aqui, tem piscas na língua, né? Tem. E aí, a Omarada gosta dessa parada aí? É bom, Patal. Gente, gosta. O oral, o oral gosta pra caramba. Eu nunca namorei uma menina que tem a piscina na língua pra ver esse bagulho aí. Eu tenho maior vontade, Patal. Tem vontade? Dá pra sentir, tá? É, dá pra sentir legal? Boa, então. Aí. Patal, o... Eu ia falar merda, nem vou falar nada não, Badu. Se não ela ficar sem graça, né? Depois eu vou deslagar. O Piu já tá cantando, Patal. O Piu já tá cantando. Vou nem falar nada, meu irmão. Deixa essa parada aqui. Mas, quando tu botou o piscina, tu botou por estética ou porque tu já sabia que era bom essa parada aí? Não, botei por estética. Por estética. Achei bonito. Agora, uma coisa que... Você é bio, é hétero? Você é... Qual é a tua... Então, eu amo beijar mulher, mas eu nunca transei com uma. Ah, tu... Tu só gosta de brincar, só, né? É, eu falo assim, pode me usar. Mas agora eu e lá... Mas tu já deixou alguma te usar? Já. E aí, gostou? Porque essa pergunta a gente fala pra todos, sabe? Porque o nego diz que a mulherada é melhor nessa parada aí de que... É, o beijo da mulher é delicado, ela sabe onde que é. Não, não é no beijo, não, é no sexo. Então, ela sabe onde é o ponto G da outra mulher. Mulher é bem mais carinhosa do que o homem. E tem os homens aí também que estão com nojinho. Essa parada aí também tem... Ah, sempre tem. Tem um maluco aí que não está dando certo, não. Eu tenho não, Patão. Sabe como é que eu sou conhecida aqui na favela? Linguinha de veludo. Linguinha de veludo, é. É porque ele mama muito a Maria Verduga. Não, não. A Maria Verduga que espalhou isso. Depois eu te falo o que é a Maria Verduga. Não estou mais com ela, não. A Maria Verduga é a mulher dele. Só que a mulher dele é a Maria Verduga, é parceira nossa, é uma travesti, entendeu? Então, ele chupa direto a Maria Verduga. Não. Outro dia, ele entrou aqui e falou, pô, cara, a Maria Verduga me dá um monte de leitinho. A gente riu pra caramba. Eu falei, pô, a gente entendeu a parada. Tu não falou essa parada? Essa parada aí. Então, tu só curte dessa forma, tu deixa de usar. É, mas em breve vai ter conteúdo lá, né, com mulher no meu site. Quero botar sim. Fazer conteúdo. É isso que eu ia enxergar. Com certeza. Porque diz que isso aí também está bombando, né? A galera pede muito isso aí pra tu fazer com a mulher, pra fazer com o casal, essas paradas aí. Tem homem que gosta, né? Não, ainda não. É como eu te falei, né? Com parceiros assim, com mulher, com casal, botar pra fazer ainda mais pra frente. E swing? Tu já foi em swing? Já fui. E como é que foi lá? Fala aí pra gente. Eu nunca fui em swing, não. Eu fui no... Cara, eu era viciada, ia todo final de semana. É mesmo? Tô era viciada nessa parada. Fala pra gente aí. Não dá pra convidar nós, não. Aí, se eu montar uma sala, tu não quer administrar, não? Vou montar um swing aqui no morro. Tu administra, pô. O que é o teu swing? O clube é de swing? Não, vamos montar um clube aqui, dinheiro nós temos. Eu trago as mulheres. Eu trago as mulheres. Traz as mulheres. Tem mulher pra caramba no morro também aqui. Tu pode trazer as mulheres, tem homem. De fora, não é carne nova. É carne nova. Não, só que os homens, a gente já tem você, já tá bom, filho. A gente só vai... Os homens é só convidado, né? Qualquer um não, é só convidado. Só quem fecha com nós. E tem que pagar 200 reais. Não, não, só convidado, mano. Só as mulheres ganham dinheiro, nós pagam. tudo tranquilo. Ah, e quer administrar a casa, não? Vamos conversar. Pensa, tu tem a experiência. Quanto é a experiência tua dessa parada aí de... É do swing, do swing. Quanto é uma parada, é uma experiência. Mas conta aquela picante mesmo. Abre o jogo, o jogo. Ah, gente, pra eu lembrar, tem uma só que eu fui com a minha amiga. Aí só foi mulher, né? E tinha um com o Mussol mais swing que a gente foi, é caro. Então foi um velho com a gente e o resto tudo moleque. Aí a gente foi bebendo, 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 aí embaixo é a pista de dança, polidense, em cima é a escritaria braba. Aí eu falei, vamos subir, vamos subir. Aí a gente subiu. Sendo que lá tinha muito casal idoso nesse dia. Caramba, é bebe. Aí tinha um casal, o cara era todo gostosão e a menina era bonita, né? Aí ele estava olhando muito. Eu falei, Larissa, é ele. E eu olhando assim, eu já meia bêbado. Aí daqui a pouco ele veio assim, homem safado, trazendo a mulher dele pra perto. Aí eu falei, amiga, beija ela, que eu vou ficar com ele. Finge que tu vai ficar com ela. E ela foi, beijou a mulher dele, começou a... Chupar a mulher lá. E eu peguei ele e levei ele pra dentro do banheiro. Tranquei a porta. Só que esses negócios de casal não é assim. Não é assim, vai dar confusão. Menina, a mulher dele veio e começou a bater na porta. E ele, desesperado, falei, não, não vai sair. Eu bêbada já. Aí ela começou a bater. Aí a minha amiga veio, Evelyn, abre a porta. Que não sei o que. A mulher dele está chamando ele. Aí a gente saiu, a mulher dele meio que armou um barraco. Todo mundo que estava... Gente, literalmente, todo mundo que estava transando parou de transar. Caraca! Eu comecei a rir e ele olhando pra pegar assim, todo sem graça, fingindo que a culpa era minha e que eu que tenho que ir no banheiro, olha só. Mas deu um tempo? Deu tempo? Não, né? Porque a mulher viu que eu peguei ele e levei ele no banheiro, já era. A minha amiga ainda falou, pô, era pra ter feito isso aqui do lado e dele, né? Que ia ficar tranquilo, não deu bom. Mas por que tu levou o banheiro? Por que tu não fez? Porque eu queria ele só. A mulher estava passando a mãe minha, não queria ir com ela. Mas chegou a só pegar com ele no banheiro? Só chupar ele. Não deu tempo, não deu tempo. Ai, sair de lá é triste, é bucheado. Mas ele deu iogurtinho pra tu? Não, não deu nem tempo. Não deu tempo, não deu tempo. É porque essa parada de sugerir na frente mesmo, né? Que faz todo mundo um do lado do outro, essa parada não. E, pelo que eu vi, a mulher dele estava lá mais pra agradar ele. Ela não estava se sentindo bem. Ah, estou ligada. Tem uma mulher que faz isso, né? E ela estava... Eu vi que ela estava se sentindo incomodada. Ela estava ficando com a minha amiga, mas ela estava assim, ó. Olhando. Querendo saber onde que era. E o que tu acha dessas mulheres que vão pra agradar o cara ao invés de pensar em se agradar? Por que essa dependência, essa parada? Porque se não gosta, na minha opinião, tem que ir. Mulher tem que se dar o respeito, porque, às vezes, a mulher faz uma coisa que não quer fazer pra agradar o cara. E eu sou a favor do direito da mulher. A mulher tem direito de fazer o que ela quiser. Mas se ela não quiser fazer pra agradar o cara, fica uma situação chata. Acontece problema, né? Pra agradar. O que tu fala pra essas mulheres aí? Eu estava falando nisso esses dias, o negócio de mulheres fazerem algo pra poder agradar o parceiro. Eu acho isso de necessário. Eu acho que tu tem que ter a tua opinião do que tu gosta. E se ele não aceitar, filha, ué, ou entra num acordo ou termina. essa parada. É um direito igual, nesse sentido aí do certo. Às vezes, também, ela estava casamento desgastado. Às vezes, tem muita mulher que se coloca em papel que... É, que ama, diz, pra manter um casamento, manter um relacionamento. Aí, ela deve ter se colocado nessa situação pra agradar ele, achando que ia... Sei lá o que ela achou, que ia durar mais. Mas não estava se sentindo bem, não estava confortável. É fogo. Dava pra ver. Não era um negócio legal pros dois. A mulher fica sofrendo num relacionamento que não está feliz por causa de... Aqui, teve uma amiga nossa que falou que ela tinha um namorado que gostava de pegar outras minas. E ela deixava tranquilona. Sem gostar. Hoje, ela faz conteúdo adulto também, veio aqui. É maneira pra caramba. E ela deixava tranquilão. Um dia, ela pediu pra ele trazer um amigo que queria também. ela trouxe e ele pegou um amigo, os amigos. Depois, no outro dia, ele estava chorando. Aí ela falou, pô, ele ficou chorando. Eu nunca chorei. Aí a gente até riu, que o cara deixou, mas ficou chorando. Aí quando foi com ela, ele surtou. É, mas ele gostava. E ela deixava, ela falou, eu nunca chorei. Sempre fui tranquilona nisso. Vai lá, tranquilo. Na minha vez, ele ficou chorando. Aí ela até brincou. Ela falou, acho que ele ficou meio intimidado que o do outro era mais gostoso. Era tal, melhor, bonitão. ela falou desse jeito assim. E aí ele ficou incomodado e do outro dia ficou chorando. Entendi porra nenhuma, larguei ele. Aí, já aconteceu isso contigo? Tu já teve algum relacionamento assim? Teus relacionamentos são abertos, são fechados? É o quê? Tu gosta de um cara só para você, fechado, o caramba? Meu trabalho é meu trabalho, minha vida pessoal é meu pessoal. Ou você gosta de um relacionamento aberto onde os dois podem fazer o que querem? Meu trabalho é meu trabalho, minha vida pessoal, porque eu sou muito cimenta. É muito? Infelizmente, nesse ramo que eu estou, não é todo homem que aceita. Não é todo homem que respeita. Não, mas temos que aceitar. Hoje já está acontecendo de um montão de gente que a gente tem que trabalhar. É, aceitar e querer trabalhar juntos. Porque o nosso parceiro é Tiago, que vem e a gente conversa com ele. Ele dá esse papo aí de... Abraço, Tiago. Obrigado mais uma vez, mano. Vai daí, Tiagão. Hoje está... Tem ainda... Isso aí vai ter sempre. Preconceito vai existir a vida toda, de tudo, de tudo. Mas que está mais tranquilo, tem muito casal aí, muita gente aí que aceita essa parada. E o cara, para ficar contigo, ele tem duas opções. Então, tu não precisa nem falar, vou falar. Ele banca o bagulho todo, e que é caro, porque mulher é uma coisa cara. Ainda mais uma mulher que trabalha e ganha bem, porque vocês ganham bem. Banca essa parada, então, meu amor, eles aceitam, respeitam e ajudam ainda, ainda ajudam. Vai lá, se der, faz um conteúdozinho também para ajudar. Vamos fazer um conteúdozinho para te ajudar, caramba. Tiver vergonha, bota a máscara do Batman, não tem problema. É, mas aí eu não sei se eu... Acho que tem que ser muito conversado isso aí. É, você... O problema não é do cara, é você mesmo. Não, gente, eu acho que isso é um processo, assim, até eu chegar na fase e falar, vamos gravar. Então, os dois, de acordo. Acho que é um processinho. É porque tem a maioria, mas muita das minas grava com o namorado, que tem um relacionamento, que fala, pô, eu já tenho só... Pô, eu já transo, já gosto pra caramba do cara. Pô, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí topou, topou, vai. Mas é... Tá bom mesmo. Mas então, as tuas gravações são com atores ou com colega conhecida, não é com... Não, não tem namorado. As gravações que estão lá são com ficantes, assim. Com ficantes. E com atores também profissionais? Ainda não, vai ter. Vai começar agora. Aí vai ficar... Vai ficar doido. E você mesmo que produz seus conteúdos? É. É você mesmo que produz câmera, tudo da tua parte, e você tem uma pessoa que te assessora em fazer o Escórdia para não? Você mesmo que faz tudo? Faço. Pode contar com nós, cara. Você é sozinha e... Entenda o negócio. Tu começou sozinha, mas tu não tá mais sozinha. Tu tá comigo, porra. Agora pode contar comigo, não é não, compadre? É, tá com a gente, patrão. Fala pra ela, que se contar comigo, se dá bem. Fala pra ela. Coloca a gente aqui, tá bom. Coloca a gente, não. Tô falando de mim, tô falando de tu, não. Vou te tirar da mesa, vou mandar tu buscar água. Coloca um patrão. Fala, porra. Tem que falar pro cara pegar água, o cara entusse água. É, vai falar, coloca o patrão. Tá tudo certo. É essa parada. É que eu gostei dela, patrão. Tu gostou dela? É. Pô, mas não tem como não gostar não, Bazuca. A mulher dessa daí, mano. Patrão, deixa eu te falar uma coisa, eu vou cortar o senhor, não querendo cortar, mas já cortando o senhor. Tá liberado, fala. É, tem um vídeo que ela fez, que eu quero perguntar pra ela. Aquele vídeo que tu fez, que tu foi andando assim, que o cara tava no carro, que tu chamou ele de boi, boi chegou. O cara era corno mesmo? Qual? Um vídeo que tu fez, que bateu 2 milhões e pouco, que você falou, o boi chegou. É tanto vídeo, que ela nem lembra, só o negócio tá ficando bom. Eu fiz um videozinho bonitinho, quando o boi, boi, foi me buscar. Porra, o Bazuca. Mas é boi, não é o Bazuca? Era boi, era boi. É, porque eu já tava no esquema, patrão. Ele foi me buscar tão bonitinho, aí filmou eu chegando, não sei o que, eu fiz um vídeo. Bateu 2 milhões e meio. Porque o teu vídeo dá coisa, tarde de biquíni. Qual? Nesse vídeo. Não, eu tava indo pra balada. É mesmo? Eu vi no salto, entrou no carro e ele me gravou. Tu tem quanto de altura? Eu tenho 1,70. O salto é quanto centímetro? Eu não sei, mas ficou alta, besta. Tu não sabe, deve ser quanto? O salto é 10 centímetros, 15 centímetros? Não, o normalzinho é 7, eu acho. 7, 8, máximo, né? Aí, mulher, eu tenho em 98, com o salto a gente vai ficar quase na mesma altura, vai ficar bonitão, né? Tá até pra namorar em quebra. Eu ganho assim, patrão, eu me sinto protegido. Eu me sinto protegido. Não é? Você sentiu protegido? É. Pô, cara. Patrão, tem que perguntar pra ela. Aí, tem que perguntar pra ela, assim, ó. Tá dando um capilé maneiro isso aí? Os conteúdos? É, tu tá vivendo bem, tipo assim, da tua realidade. Gente. Tu tá vivendo bem, assim, tipo assim, e tu tá com um projeto das coisas que tu vai fazer que vai melhorar muito mais porque tu tá entendendo do assunto. Mas hoje, o que tu ganha, tu fala, caraca, meu irmão, valeu a pena. Então, não tô no patamar que eu desejo estar, que eu quero estar, mas só de eu não estar precisando... Tipo assim, eu passava um perrenguezinho, comecei a morar sozinha por uns quatro anos. Depois que eu comecei com os conteúdos, mudou totalmente. Agora a minha loja já tá reformada, minha casa tá em obra, tá? Pô, maneiro. Maneiro. Tu vive bem, tranquilo hoje. E também tá te dando possibilidade de pensar mais nisso, como vai fazer, como vai melhorar... É, agora eu só quero evoluir. Evoluir. Obrigado, obrigado. É uma... Isso aí é o Paraíba da favela aí, moleque, é nosso. Paraíba demorou pra trazer algo paraíba. Aí isso aí vai evoluindo, vai fazendo as paradas acontecer. Mas quais são os teus projetos, mesmo assim, o que tu quer fazer, onde tu quer chegar, tu quer fazer filme internacional, tu quer... Porque eu tô te falando na moral, agora de papo de bandido pra mulher bonita, você tem potencial, tu tem uma cara boa pra caramba, tu é bonita, tem um corpo maneiro e teu... Teu estejamento, né, de qualquer... Não se vê toda hora, não, uma morena, uma índia, essas paradas, isso aí é fetiche. Pô, cara, te botar uma roupa de índia eu caso contigo na hora. Imagina, tu já pensou em fazer um produto? Faz isso e não der certo, não bombar. Tu bota uma roupa de índia bonita, porque... Porra, esquece, filho. Já te pediu? Já, mas eu tô pensando em fazer agora pro Natal, Mamãe Noel. Mamãe Noel, maneiro, 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 mas não esquece esse da Índia, não, pode fazer o negócio da Índia, faz aquelas historinhas do filme, tu na Índia, caraca, se quiser, não agrava na favela. Ah, que flecha, Patão, aí, ela tá com a flecha no meu coraçãozinho, Patão. Só de pensar, dá água na boca, cara, só de pensar, dá água na boca, pode fazer esse negócio da Índia, vai, 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 dá certo ou não dá? De arco e flecha, Patão. De arco e flecha, a flecha é pupido pra acabar com... Meu coração, Patão. Pra acabar com teu coração, Pô, já acertou, já, Patão. Mas fala aí desse, fala de um conteúdo teu aí, quantos likes deu, qual foi o melhor conteúdo que tu fez, que deu mais certo aí, que tu falou, caralho, que eu nem esperava, eu esperava, entendeu? Porque o vídeo é uma coisa muito louca, tu espera uma coisa de um que tu faz uma produção do caralho, aí de repente não chega, não vai aonde tu quer, de repente faz um ator andando na praia, e daí o negócio dá. Tá falando dos conteúdos do site? Os conteúdos adultos, é. Cara, não tem um que eu falo assim, ah, ele gostou mais desses, não, todos. Todos, todos dão like pra caramba, dão resultado pra caramba. Dá muito vinho. É mais, eu peço mais o feedback do cliente, porque não tem como eu ficar vendo lá o negócio de comentário, porque é muita gente, mas aí quando a pessoa posta o meu Instagram, quem assinou? Eu peço, mandem um feedback de vocês, ou como eu vendo conteúdo também pelo Telegram, quando eles entram em grupo VIP também, eles mandam os feedback deles, todo mundo ama, só que esperem muito, ah, quero ver você transando, que eu não sei o que, eu falei, gente, vai ter calma. Vai ter calma. Calma. Calma, não tem como ter calma. Mas esse grupo aí, que é o grupo separado, o grupo VIP, como que é essa parada? Explica pra gente, porque de repente, tu vai dar o link pra nós, se tu deixar, nós pagamos lá pra entrar no grupo VIP, porque a gente é VIP, a gente quer nesse grupo aí que tem o negócio direito, que vê a morena legal, entendeu? Então, o grupo VIP no Telegram, é algumas amostras do meu site, alguns vídeos, curtos, fotos, que você paga um valor mais barato, você é acessível, você entra, você vê, pô, o conteúdo tá maneiro, agora você não sai pra ter todo o acesso. E o site é quanto? Quanto que tá o valor? 69 mensal. Aí tu paga 69 mensal e vê tudo. Vê tudo, lá é completo. Mas é só isso, amor, eu te dou 30 mil pra me ver tudo, tu veio aqui três vezes na semana e tá bom, não precisa, porque também nós não vamos aguentar essa porra de ter essa morena dinheiro. Não dá pra dizer não, mulher acaba com nós. Vem três vezes na semana, tu ganha 30 mil, acabou 10 mil cada vez, tá bom não? Tá ótimo. Porra, então, aí, Bazuca, tu vai pagar 30, ganhei. Mas eu pego a rebarba, dou 8, dou 5. Dá, sou louco, patrão. Dou 8. Eu pego a rebarba. O cabeçoeira, tá ficando balando esse daqui, tá ficando balando, porra, se ela vem três vezes na semana contigo, eu pego pra ela vir uma só no mês, tá bom? É, essa parada, uma vez no mês, hoje, tá bom, tá pago, tá bom. E eu ainda compro uma roupinha de índia pra ela. Mas vai fazer esse conteúdo de índia? Tu me deu uma ideia. Pô, pode ter certeza que vai dar certo, mulher, vai dar certo. Com esse olhão bonito teu aí, Pô, teu cabelão acabou, não é não, filho? Só uma tanguinha, sem a parte de cima, cabelo tampando o peito, acabou, eu vou pedir, eu vou falar, tira o cabelo do Petri, tá? Aí, 10, aí, 3 mil, porra, vai arrebentar, filho. já teve algum barraco, assim, de alguma mulher, e o assinante, descobriu que o cara tá assinando tua parada lá, e ela, porra, fez um barraco, tio? Já. Conta aí. Foi, ela me achou no Instagram, aí me mandou várias mensagens, eu fui ver, né? perguntando o porquê do marido dela tá assinando o meu site. Aí eu, oi? Como assim, gente? Pergunta pra ele, não é pra mim, não? Aí, eu não falei assim, não entendi, ela, porque eu vi aqui na, acho que eu vi na fatura do cartão que saiu o negócio de Pix, que ele tá assinando os seus conteúdos adultos, eu falei, hum, o que que eu tenho a ver com isso? Ah, você acabou de destruir uma família. Não, filha, eu não destruí nada, ele viu, porque ele que destruiu. Ah, eu não sabia nem quem respondeu, eu fiquei rindo. É, porra, tem parada. Não, mas nessa hora é bom tu responder, tu faz outra, responde com perguntas, as perguntas são aquelas que tu responde com perguntas, entendeu? Eu também não sei não, querido, porque eu não sei a vida dele, não sei o que que ele faz da vida, não sei se ele é casado, eu nem sei quem me segue. Não, e o pior é que ela é sobrinha da minha avó, você já imagina a fofoca que ela fez pra família, que ela queria bater lá na minha casa. Que isso, caramba. Tudo por causa de um homem feio, gente, olha que ódio. E a família, o que que a família falou disso? A família dela é... Eu não me dou muito com a minha família, não, minha família é mais minha avó, meu pai, então, e minha avó sabe que eu não ligo pra nada, minha avó falou assim, ela não tem culpa de nada, teu marido assinou porque ele quis. É, pô, assinou porque que era, tu foi lá, tu não te sentiu dar o líquido pra ele, tudo bem, pô, tu deu não, o cara foi lá assim. No enxurrasco de família ele ficava assim, me encarando, ele queria ver mais, né? Aí ele falou assim. E teu pai nessa parada, fica tranquilão teu pai? Meu pai finge que eu não sabe. Ah, pai é sempre assim, né? Pai sempre finge que eu não sabe. Fica sofrendo sozinho, né? Fica lá, pô, não. Fica sofrendo nada, pede pique, se vai, dou, não sei o que, vai, toma. É, pegou a rebarbinha, né, ajuda, pega a rebarbinha. Tu já pensou em sair disso aí, um dia, para com isso? Agora não, mas se eu me estabilizar, ter minha loja direitinho, acho que sim. A tua loja é de roupa, né? Loja de roupa. E você pretende, eu ia crescer essa parada. Então, teus planos para o futuro é, eu vou perguntar, apesar que tu é novinha, pode perguntar a tua idade. Quantas vezes? 24, gente. Tu é menina, porra, 24 é menina, tu é menina. Aí tu pretende fazer isso, se tu fosse estipular a idade, eu sei que isso aí, a gente não sabe. A gente, o quê? Porque, é assim, tu pensa em trabalhar com essa parada, até quantos anos assim? Conteúdo? Tu não tem eco-conteúdo. Eu não sei, não sei se jamais não. Mas eu vou te falar, vai ser muito difícil tu sair dessa parada. É porque é um retorno muito bom, cara. Porque vem, vem, vem amiga aqui, de 40 e pouco, quase 50 anos, e que faz e ganha dinheiro para a câmera. Fala, vou parar, vou parar, porque está gostosinho. E aí, não, eu não sei se tu gosta de sexo. Tu gosta. Gosto. Tu gosta. Elas que falam que eu não. E outro, tem que para trabalhar com isso, tem que gostar também. Essa parada. Fala, para caralho de certo. Então, se eu faço sexo, ganho dinheiro, e com quem hoje eu posso escolher com quem eu faço, porque ela escolhe o cliente, ela escolhe quem vai gravar com ela, eu posso escolher. Então, pô, mano, para mim é dois prazeres ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. E eu gosto muito. É essa parada. Então, é muito difícil sair dessa parada por causa do... Mas, de repente, tua loja vira a loja do... daquela bombada. Mas vou até a loja e vou estar nos conteúdos, gente. Vai, será? Então, tu gosta do balacobaco. Já pensou que as lojas estouradas, tudo quanto é shopping, pá, pá, pá. Empresário é um. Tu ganhando dinheiro, fazendo milhão. Tu vai continuar fazendo o teu bagulho. Vai continuar dando as tuas namoradas ao vivo. Acho que sim. Se estiver disposta, se a loja não estiver me sugando tanto, mas eu estou onde está me dando um retorno bom. Mas tu gosta. Pelo que tu falou, tu gosta dessa parada de tu mano. Obrigada. Tu gosta da parada. Faço por prazer. É por prazer. E tamanho para tudo? Tem documento? Tamanho? Tu gosta? Pequeno? Médio? Ou grande? Eu acho que tamanho não tem documento, porque eu já fiquei com caras com um negócio gigante e não soube usar. E também teve caras com negócio médio, assim, pequeno e trabalhou muito bem. E o cara também com pequenininho também? Não, pequenininho nem chega no outro, né, gente? Vamos botar um médio. Mas já sabe com algum pequenininho assim que foi legal? Pequeno, assim? Pequenininho o quê? Abaixo do padrão? É, é. Não, não tem nem como. Ah, é. Aí, meu diretor, tu não tem chance grande. Não tem chance, não. Aqui não tem chance, não, diretor. Não dá. Aqui, diretor, quem manda aqui, diretor sou eu, meu irmão. Quem manda essa força aí, só estou aí de passagem aí. Se vacilando, dá quebra aí no pau. Aí já teve essa parada aí que nem chega perto, então. Pequenininho, mas o que eu perdi, o pequenininho não chega perto, ela não vai estar na rua. O meu é médio, patrão. É, médio. Médio. De 11 centímetros, é médio? Um, um. O importante, não é sobre fazer? É, mas... Eu sei fazer legal. Ô, Basel, tu tá com... Tua experiência... Cara, agora, falando sério, mas tua experiência é verdugo. O que tu sabe fazer, ela sabe também. meu, Patrão, eu não tô mais com a verdugo. Agora eu tinha terminado com a Maria Verdugo e fiquei com a Amanda Souza. Aí, eu gostei dela. Aí, pô, Ével e Souza, tu tem Souza. E na hora do Uber, tu vai levar ela lá pra pegar o Uber? Vou, vou levar ela no Uber. Não vou. Vai pegar o Uber, né? Eu vou pagar teu Uber, vou pagar tu. Eu vou contigo, pra tua casa. Ele leva as meninas no Uber, ele vai, pô, cantando, bota o D. É, vai, vai. Ele tá safadinho, tá safadinho. Mas fala aí das tuas páginas aí, os links das tuas páginas, essas paradas aí, pra galera ficar sabendo, acompanhar lá. É tudo que tu tem, fala aí. Meu Instagram, galera, Evelyn Souzax, com X no final. TikTok é Eve Souzax, com dois X. Eve, Eve. Eve, E-S-O-U-Z-A, dois X. Vai colocar os nomezinhos embaixo, né? É. E o Twitter, é a mesma coisa do Instagram. E no meu Instagram tem o link na bio com todas as minhas redes sociais. Então, quem não ouviu, só clicar lá que vai estar tudo lá. Agora que chegou a hora. Ninguém sai daqui, nenhuma mulher, sem falar uma sacanagem que aconteceu com ela, que foi boa pra caralho, uma putaria, uma parada maneira que aconteceu com ela, que ficou guardado pra ela. Conta uma pesada pra nós aí, porra. Dá essa moral pra nós. Conta uma pesada que foi... Não, e é no mesmo ritmo daqui, já. É, conta aí uma pesada mesmo, uma parada assim que foi... Tu não esperava, chegou o bagulho e ficou doido, foi maneiro pra caramba. Ela botou até o dedinho na boca, Batão. Gente, foi... Juro melo na melada, coisa de maneira mesmo. Fala, conta uma, solta. Um PM, que a gente sou apaixonado dele até hoje. Ó, Batão. Nada é contra. Apaixonado nele até... Não, mas nós temos amigos também que vejam com nós, que a gente dá os arreguinhos, não perturba nós, nós não perturba eles, é tudo certo, que é tudo nosso. Eu que levo dinheiro lá embaixo pra ele. tem uma galera boa aí que fecha com nós aí. Mas fecha com geral. Teve um dia que eu falei pra ele que meu fetiche sempre foi tendo algemada, né? É mesmo, cara. A gente vai falar sobre fetiche também. Gente, vocês acreditam que ele foi me buscar em casa de viatura? Como se estivesse me prendendo, literalmente. Que isso, hein? Isso de madrugada, né? E, gente, dentro da viatura, algemadíssima. Eu não esqueço até hoje. Dentro da viatura. Foi maravilhoso. Foi. Eu não esqueço, cara. Foi a parada que marcou. Essa daí eu nunca tinha escutado, não. Essa daí o cara foi de zero. E ele botou tudo. Tem como esquecer mais ele. E ele botou igual aquela música da Tati, que é Babarraco, ajoelhou, fez biquinho e... Foi? E algemada? Foi tudo. Foi tudo. Que coisa linda, né? Ele daí foi bom mesmo. Fetiche realizado com sucesso. Guardado, tem essas paradas. Foi um negócio maneiro, né, compadre? Foi top dos tops. Agora, me fala... Tu já me falou um fetiche que foi maneiro. Mas o fetiche era teu, contou pra ele e ele realizou. Fala um que tu não realizou, um fetiche que tu não realizou e quer realizar uma parada assim que tu fala, pô, meu irmão, pretendo fazer. Com dois homens. Nunca saiu com dois homens. Nunca transei. Transou. Ah, esse é teu fetiche. Fazer num lugar específico, não. Qualquer lugar. Sei. Se tu quiser na favela, tem nós dois aqui. Se tu achar legal, entendeu? Se não gostar do bazuca, a gente bota o bazuca embora. Isso aí pode fechar com nós. Tu pode fazer... Aqui, agora... Mó Vistão, né? Na favela. Mó Vistão, pra favela aí, Mó Vistão. E fazer aqui no podcast aqui com a gente. No podcast, aí você faz cat, faz o que você quiser. Mas essa parada aí de fetiche é uma parada... Cada um tem um, né, cara? Tem uns que é muito estranho. É o que eu falei, tem uns fetiche doidos. E um cliente que pediu um fetiche estranho pra tu assim... Eu não te falei do... Do... Pra tu peidar. Do porno, do peido. Do porno, do porno. Ai, gente, é cada um. Meu Deus. E fazer tutozinho, já pediu pra fazer tutozinho? Fazer pipi também? Ai, é nojento, eu não respondo. Pô, ali, tem gente que... Eu não respondo. É, mas eles estão fazendo caro pra caramba, eles, sabe? Eles oferecem quanto? Eles me oferecem 300 reais, só pra filmar eu fazendo cocô. Ai, não, mas aí é pouco, aí é pouco. Ele não merece ver tabunda por isso daí, não. Não, é nojento, gente. Tem coisas que ultrapassam os limites. É, tem umas paradas aqui. Pô, teve um aí que pediu ainda... O peidinho até vai. Agora, pô, foi cocô, não. O peidinho vai. Esse vai dar bom. O peidinho até vai. O peidinho até rola. Pô, fazer totó, não. O do peidinho, tu deu mole, pô. O do peidinho, tu deu mole, pô. Podia mandar, pagou o peidinho, porra. Pedia tranquilo, é o cumpadi. Pô, tá maluco? E chamando... O outro é chamando de corno, mas me chama de corno. Pô, se tu quiser me usar quando eu te ajudo, pergunta de verdade. Só eu te chamo ou tu quer que o cara te chame também pode contar comigo? Aí, 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 tu já fez no meio da rua? Já fez isso na rua, já? Não. Não? Levantar assim, ó. Tu nunca fez na rua? No meio da rua, sim. Pô, nós faz aqui na rua direto. Nós encontra as minas aqui. Eu me lembro no meio da rua, não. Carro, já fez. Não, não. Até na viatura, tu já fez? Mas tem essa vontade aí? Não. Não? Tu gosta de lugarzinho fechado, tu gosta de conforto. Tu é a minha patricinha, compadre. Não, só não. Tu é assim, ela gosta de conforto de caminha de hotel, ela gosta de negócio bonitinho. Ah, a gente já na rua, no meio da rua. Mas, porra, quando o negócio está maneiro, o negócio está passando, o negócio aí tu encontra, porra, aí é foda. Aí, nós aqui, nós aqui, às vezes, nós temos uma namorada aí no morto, sabe o que? Bandido. Entre os becos e viados. Bandido é foda, né? Aí, na madrugada, a gente está aí, porra, não sei o quê, aí passa uma que a gente tem um bagulhinho, né? Oi, amor, oi, amor, tudo bem? Puxa para... Pior que elas que estão puxando, mano. O foda é depois que a gente fica todo arranhado, né? Nas paredes que eu solto, então, tem que ficar abaixando o bagulho, fica doido. Mas tem direto. As paredes, tudo, porra, de chapisco, porra, fica tudo arranhado. É essa parada aí. Aí. Mas tu não gosta, tu tem que ser do jeito que tu gosta mesmo. Tipo aqui, a gente tem tipo um hotel aqui dentro, entendeu? Tu quiser, tem piscina, tem a parada toda. O barraco do pai aqui é o showzão. São lá da Zona Sul, dois bandidos verdadeiros, que aqueles bandidos sabem que bandido, bandido, é aqueles de terno e gravata. Nós só é os trabalhadores efetivos. Nós trabalha e ele rouba de gravata e tal. Tu já andou na Kombi? Hã? Já andou de Kombi? Já. Porque eu tenho uma Kombi. E não sei se tu já viu cheques na van. Comigo é cheques na Kombi. É só você querer. Aventureiro, né? Eu gosto na aventura. Tu não gosta de aventura, não? Tu não tem uma parada. Eu gosto. Qual é a aventura, Zinho? Fala uma aventura assim que tu gostaria... Tu falou de fetiche, tu falou de aventura. O que eu gostaria de fazer é uma parada assim. Sei lá, a gente transar no banheiro do avião. Transar no banheiro do avião. Gera um montão de gente que tem essa parada. Por que esse fetiche de avião? Tu já é um avião. Tu já é um avião dentro do outro avião. Tu já é um avião, mano. Aí, já teve alguma vez que tu estava lá no bem bom e o cara soltou um peidinho? Não, gente. Broxou, fala aí. Não. Mas já aconteceu isso. Nunca ninguém broxou contigo? Ai, que eu me lembro, não. Tu também tem 24 anos só, Verda. Tu ainda vai ver muita coisa. Tu vai ver muita coisa. Tu vai ver... É. É muita coisa, muita coisa. Já foi casada? Já foi... Não tem filho, nada, né? Não. Maneiro, maneiro. Tu se cuidou pra caramba, né? Tu faz isso livre. Porque tem um montão de meninas que tem filho e tal. Eu falo, pô, não tem meu filho. Mas ficam preocupadas também com o que vão falar pro filho. Caraca, é um negocinho. Essa minha amiga, o conteúdo dela é mais sensual. Ela não ultrapassa por causa das crianças. É, porque fala... Ela queria fazer rótira por causa mais das crianças. Sou pai da criança também. Aí fica meio receiosa. Que travada, né, meu? Que travada por causa dessa parada. Mas é legal se preocupar com o filho porque também a criança... Às vezes, um babaca aí... Fica lá mostrando parada. Aí tua mãe, bons bobão, né? Tem um montão de otários aí. Aqui nós cortamos no pneu rápido. O nosso programa já está chegando no final, o cara já entrou ali. Eu estou ligado. Passou rápido, né, cara? É. Foi bom falar com ela. Agora é melhor a hora. A beleza dela é de sereia, né? Tu vai olhando pra ela, o tempo passa, tu nem sei. Tu vai levar lá no Ubi, patrão. Tu vai levar lá no Ubi. Vai deixar o bazooka te levar no Ubi, bonita? Ela gostou de mim, patrão. Vai na minha. Gostou de tu. Gostou de tu. É, Braduco, então nós empatamos. Porque eu acho que ela gostou de mim também, mas hoje está liberado pra tu aí. Valeu? Tá. Vai fazer negócio. É velho. É, velho, patrão. Obrigado aí, tá? Por ter vindo. Espero que tu tenha gostado do nosso papo. Amém. Foi sadia, foi tranquilo. Eu te falei antes, pra ficar tranquilo, é que aqui nós vamos falando tranquilo. Essa parada foi muito bom te receber aí. Quando quiser brotar na favela, a favela é tua. Pode chegar lá e falar, meu irmão, sou amiga do Nadinho, pode subir, sair e subir, eu creio que vai te trazer até nós. Valeu? Pode me ligar, me liga, eu vou lá embaixo te buscar. É. Tamo nós. E nós manda buscar, nós manda buscar, nós manda levar. Quando quiser vir pra perto, vê o hotel que tu quer ficar, se não quiser ficar na favela com nós, vem pra cá. Vai ter o aniversário do Bola, Bola tá doido aí de novo, não veio hoje. Aí vai ter o aniversário do Bola, aí tu vem. Pô, tranquilo, guarda de gin. Adoro. Com o de gin, eu vou deixar uns 10 só pra tu, vai trazer as amigas. Outra parada, convida uma amiga tua, que é do Balacobaco, que guarda a parada pra vir aí, fala que é pra fechar com nós, e traz ela aí. Valeu? A mãe tá aqui, obrigada pelo convite. É isso. Gente, segue a Eve lá, ela já deu a página dela, fechamento nosso, fecha com nós, de tudo quanto é jeito. que é a mulher espanca, morena, é aí. É. Ó, essa parada da Índia aí, ela vai fazer, vocês mandam pra nós, pra nós vir. Sigam lá, gente, nas redes sociais, muito entretenimento, muito conteúdo, pra vocês também saberem mais um pouquinho de mim, o amei tá aqui. Um beijo, obrigada pelo convite. Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por ter me dado aqui os três beijinhos, e quando eu for embora, eu quero mais três. Só três beijinhos, só, molezinhos. Safadinho, né? É safadinho. Isso é o que eu peço, né, Patrão, se ela quiser dar mais, tá tranquilo. Mas tu vai no desenrolo, tu vai tentar, né? Tentar, não tem jeito de não tentar. Valeu, gente. Valeu. Ó, se inscreve aí no canal, tá? Visualiza o vídeo e deixa comentário, tá? Tá? Beijo.